Olá, seja bem-vindo ao curso de matemática e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre equação polinomial. A definição da equação polinomial está essa que está aí na tela, você pode pensar que tem muita letra, não entendi coisa nenhuma, mas vamos simplificar para você aqui, tá bom? Esse é o objetivo do curso, levar para você o mais simples possível, tá bom? Para você entender o que significa essa parte aí sobre as equações algébricas, tudo bem? Então vem comigo, vamos começar a nossa aula com muitos exemplos para você entender muito bem essa parte de equação polinomial, que é muito importante, que cai todos os anos em vários vestibulares aqui do Brasil, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, esse aqui é o nosso próximo módulo, vem comigo. Então aqui a nossa definição sobre equação polinomial diz o seguinte, que é toda a equação do tipo, algo desse tipo assim, algo assim, P de x igual a zero. Quem é o P de x? P de x é o meu polinômio, esse aqui seria o nosso polinômio e nós já vimos o módulo sobre os polinômios, certo? Então aí esse polinômio é dado desse tipo aqui, tá bom? E aí para eu transformar isso daqui numa equação polinomial, ela tem que ser assim, veja que o meu polinômio tem que ser igual a zero, né? Então ou seja, toda essa nossa equação aqui, isso daqui é um polinômio. Agora, quando eu fizer ela assim, tipo assim, a n x a n mais a n menos 1 vezes x n menos 1 mais n menos 2 vezes x n menos 2 mais pontinhos pontinhos mais a elevado a zero, a na base, no subíndice zero. Esses n aqui a gente chama de subíndice, tá bom? Agora você pode pensar na seguinte informação. Estou dizendo aqui que P de x é igual a zero, né? Então eu tenho que igualar isso aqui a zero. Então toda vez que você iguala uma equação a zero, né? Uma forma, um polinômio, né? Um polinômio igual a zero, você está transformando isso aqui, né? Está transformando esse polinômio numa equação polinomial, tá? Então esse aqui é uma, é um polinômio, tudo bem? Porque o polinômio é uma função que depende de uma variável, que seria o x, já a nossa equação algébrica ou equação polinomial, nós temos que igualá-lo a zero, tá bom? Vamos fazer exemplos, né? Para ficar bem mais didático para nós. Então, olha lá. Ah, outro detalhe importante que eu queria, que eu quero passar para vocês é, note aí, tá? Importante, isso aqui vai ser muito importante para os nossos estudos também. Escreve assim, ó, o maior... Aqui nós temos a nossa definição, né? Importante para você aí saber essa parte aqui, ou seja, olha só o que diz aqui, ó. O maior expoente, o maior expoente de x, de coeficiente não nulo, é o grau da equação. Professor, eu não entendi quase nada do que o senhor escreveu aí. Tudo bem, vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, né? Exemplos de equações algébricas ou equações polinomiais. Então, por exemplo, o nosso primeiro exemplo seria... Deixa eu colocar aqui como sendo um exemplo, né? Para a gente identificar aqui certinho, tá? Então, o exemplo é o exemplo letra A. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 5x elevado a 3 menos 3x a 2 mais 2x menos 1 igual a zero, Então, essa daqui é uma equação polinomial. Nós chamamos esses números que estão acompanhando o x aqui, ó, e também esse último número aqui, nós chamamos ele de... Eu acredito que nós já sabemos como que é o nome deles, né? Esses aqui são os nossos... Esse aqui seria o valor independente. Esses aqui são os nossos coeficientes. Coeficientes. Tudo bem? Normalmente, a gente nomeia isso aqui como sendo A, B, C, D, tá? Mas aí, lembra, é... Ele vai até o D porque é um polinômio, é uma equação do terceiro grau, tá bom? Olha aí, já dei aqui o spoiler, né? Aí você pode pensar o seguinte, é... Dentre essas parcelas aqui, qual é o maior expoente? Ou seja, você olha para o valor de x e vê qual é o maior número que está no expoente. Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho um expoente 3, e aqui eu tenho um expoente 2, e aqui eu tenho um expoente 1. Então, qual é o maior expoente? Se o maior expoente aqui é 3, e se esse número que está na frente dele for diferente de zero, então esse aqui seria o grau da minha equação, tudo bem? Então, a gente pode concluir que, nesse exemplo aqui, tá? A equação polinomial é de grau 3, certo? Por que é de grau 3? Porque ela tem o nosso maior expoente. Então, vamos lá para a nossa letra B. Nós temos aqui, como exemplo, 3y⁴ menos 5y² mais 1 igual a zero. Então, essa daqui também é uma equação polinomial. E o maior expoente da incógnita, no caso aqui, seria o nosso y, né? Então, esse x aqui vamos colocar entre aspas, tá? Porque pode ser y também. Então, essa nossa equação aqui, essa equação aqui, ela é uma equação de grau 4, certo? Isso aqui é uma equação de grau 4, porque é o maior grau daqui da nossa equação. Então, aqui finalizamos a nossa aula e, nesta aula, nós falamos sobre o grau de uma equação polinomial. Espero que você tenha aprendido e aguardo você na próxima aula.